Em plena rua Joaquim Nabuco, com o desembargador Leite Albuquerque, uma algaravia enorme de periquitos no cajueiro. Daqui se ouve a barulheira, apesar de um bar aqui perto estar tocando o balanceiro. Vejam bem, o grande número de periquitos e algaravia que fazem. Aqui tem periquitos para dar e vender. Boa tarde.